Música Pessoal, tudo bom? Café com Quineia 22. Hoje com essa vista aqui maravilhosa da cidade do Rio de Janeiro. Isso dá uma dica que a nossa convidada hoje é do Rio de Janeiro, uma das maiores economistas do Brasil, Helena Landau, que veio da PUC-Rio, berço de tantos grandes economistas no Brasil, como Armínio Fraga, como Admar Baixa, como Gustavo Franco, que a gente já entrevistou no programa, como Pércio Arida. O que a gente vai discutir nesse programa? Agenda macro, agenda micro no Brasil, vamos passar desde o governo Fernando Henrique, privatizações, governo Bolsonaro, Temer, Lula, tem de tudo nesse programa que certamente vai ser sensacional. Comigo, além da Helena, Marco Freire, nosso CIO, que certamente vai fazer as perguntas mais difíceis. Deixa eu dizer, Quineia, uma das principais assets do Brasil, hoje já está com mais do que 90 bilhões de ativos, pela confiança que pessoas como vocês deixam com a gente e com certeza a gente se esforça o máximo possível para merecer essa confiança de vocês. A gente está hoje aqui no Hotel Fermon, que é um dos melhores hotéis do Rio. Quineia sempre pensando em valor para você. Se você entrar, a hora de fazer sua reserva no Fermon, colocar o título Quineia 20, você vai conseguir, na verdade, desconto de 20%, um pouquinho mais de valor que a gente está tentando aqui para você. Deixa eu dizer, Quineia, se você quiser, você tem nosso conteúdo praticamente toda semana. A gente começa o mês no blog da Quineia, vai lá e assina o blog da Quineia, carta do mês, o último imperador, que a gente fala de China, a gente fala de juros no mundo e a gente fala da Selic também no Brasil. Então pega a nossa carta, no meio do mês sempre tem Quineia Insights, que é um white paper com um tema interessante. No mês passado a gente trouxe inteligência artificial, super legal esse paper, detalhando as grandes empresas de tecnologia, Microsoft, SMC, NVIDIA, o que elas estão fazendo, o paper se chama Jogo da Imitação. Tem Quineia em Ação, que é feito com o nosso gestor dos fundos de ações, Rafael Oliveira. Esse mês ele trouxe o CEO da San Martinho para conversar com a gente. Esse programa está lá no nosso YouTube também, muito legal. Então se você entrar ali no nosso canal, você vai ver conteúdos toda semana. Especialmente a gente está trazendo, gravando na Expert, 10 sessões de Conexão Quineia, onde a gente vai estar trazendo vários assuntos para você. Primeiro vem com o Bruno Constantino, CFO da XP, falando sobre o futuro da XP. Depois Arthur Wickman, CIO do Private da XP, vai estar falando de mercado, vai estar falando de perspectiva do mercado private. Programa super legal, mais 8 programas seguindo esse, vocês vão gostar muito. Sem mais demoras, vamos direto para o nosso programa, deixar essa vista bonita aqui do Rio de Janeiro e para o nosso estúdio aqui no Fermão. Gente, vamos começar com a nossa entrevista hoje. Marco, como de praxe você tem a primeira pergunta do programa. Bom, Alino, é um prazer estar aqui com você, é uma honra mesmo. E a gente queria fazer um começo diferente, falar um pouco de princípios. E eu acho que a nossa ideia é conversar um pouco de um princípio que é muito mal entendido no Brasil, que é o liberalismo econômico. A gente sabe que você é daquele movimento do livre, super importante, está tentando divulgar isso. Eu queria que você dissesse como é que você vê esse movimento, quais são as percepções erradas no Brasil, mas depois dos últimos seis anos tiveram umas ideias um pouco diferentes do que você entende. Então, conta um pouco para a gente como é que você vê isso e a importância desse movimento do liberalismo econômico. Por que no Brasil, desde a re-democratização, foi tão difícil a gente adotar? Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Obrigada pela CNE pelo convite e pelas menções tão honrosas que o Rui fez aqui. Olha, o tema do liberalismo é muito complicado, porque a gente está em crise no mundo todo, não é só no Brasil. Eu acho que a gente tem que reconhecer que a crise, acho que talvez desde 2008, gerou uma série de discussões sobre desigualdade social no mundo. E no Brasil não poderia deixar de ser exceção. Mas o que acontece é exatamente por isso que depois do governo Lula, depois do governo Dilma, que a gente viu que a intervenção do Estado era completamente ineficiente e gerou até mais desigualdade, quando a gente vê o final do governo Dilma, a gente consegue sair com mais desigualdade, a gente criou o movimento do Livres em 2017. É um grupo de pessoas muito mais jovens que eu, que vem estudando liberalismo há muito tempo. O que o Livres me cativou é exatamente essa discussão, porque não dá para você ter só liberalismo econômico, que é aquela ideia do livre mercado, onde não há intervenção qualquer do Estado, nem na regulação, nem para corrigir falhas de mercado, dissociado da questão social. Então o Livres traz juntos, e a minha visão de liberalismo é essa, que você tenha, obviamente, que fazer uma defesa do livre mercado, mas entender que há falhas de mercado onde o governo deve intervir com regulação, fazer monopólios naturais, concentração de mercado, mas se o governo errar também, tomar cuidado com as falhas de governo. E, por outro lado, você tem que trabalhar na área social, porque você não pode falar em meritocracia ou produtividade de uma economia como um todo se você não der igualdade de oportunidades. Então eu acho, assim, eu fico um pouco decepcionada, porque no Brasil a gente fica nesse pêndulo onde a gente tem uma intervenção exagerada na economia, e teve os anos do governo Bolsonaro, onde o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, se dizia liberal, mas não teve privatização, que é uma redução do Estado, não tivemos uma reforma administrativa, abertura econômica, que é essencial também, não aconteceu, e, por outro lado, o negacionismo da ciência, etc. O próprio ministro Paulo Guedes foi o primeiro a começar a fragilizar questões fiscais, então, assim, fazer intervenção em preço, né? Então, assim, isso não tem nada de liberalismo econômico. E, ao mesmo tempo, o lado social foi, no final do governo, com o populismo e com o aumento da Bolsa Família. Então a gente tem que enfrentar isso, e, novamente, a importância do liberalismo neste governo, porque a esquerda tem essa mania de se apropriar da agenda social. E se você olhar as ações do governo PT, e que se repete agora, são ações voltadas para o andar de cima, são subsídios para a indústria, desoneração de folha, que não há nenhuma repercussão direta no dia a dia de baixo. Por exemplo, se você olhar o que o governo Lula fez no saneamento, talvez seja a política social mais importante, é tentar desfazer aquilo que vinha dando certo. Por isso a importância da defesa de um liberalismo por inteiro. Perfeito. Uma coisa que eu e o Marco, a gente faz, né? É importante saber, né? A gente faz esse programa com muito carinho. E a gente estuda a pessoa, né? Foi um programa por mês, a gente estuda. Ai, meu Deus. Todos os seus vídeos eu dividi com o Marco. Eu vou ver todos os vídeos dela na internet, você ler todas as colunas do Estadão, porque a nossa entrevistada é colunista também. Mas eu vi um vídeo seu que eu achei sensacional, que você menciona muito o John Stuart Mill, que para mim é uma pessoa fantástica, se você não estudou ainda sobre ele, eu acho que vale muito a pena, tem muito material. É porque é uma voz importante do liberalismo. Ele tem essa frase que você menciona no dos vídeos. Enquanto um homem passar necessidade, ele não pode exercer a sua cidadania, que eu concordo plenamente. Eu acho que só quem viu pessoas passando fome na vida sabe o que é necessidade. E a maioria das pessoas que, na verdade, debatem esse tema nunca passaram necessidade da vida e pouco sabe o que é passar necessidade. Você defende também os direitos da mulher, de classes menos favorecidas, tudo dentro de um contexto do liberalismo. Mas você já mencionou, parece que a esquerda se apropriou disso. Como é que você vê essas questões no contexto do liberalismo? Eu acho que é talvez o maior desafio dos liberais, mas os liberais por inteiro, porque também teve muita, em reação ao governo Dilma e esse aparecimento da agenda liberal, houve muita distorção da visão do liberalismo. Era só meritocracia, era só livre mercado, esquecendo essa frase do John Stuart Mill. Porque a pessoa que passa necessidade, a primeira coisa que ele quer é botar comida na mesa. Ele não quer saber se é um presidente populista, ele não quer saber se estão criando oportunidades para o filho dele, ele quer chegar em casa e botar comida na mesa. Então, cabe ao liberal criar políticas públicas que permitam essa pessoa ter um mínimo de capacidade de pensar no seu futuro, no após o seu filho ter direito a uma escola de nível parecido com o do setor privado, do setor público. Então, o liberalismo tem a obrigação de criar essas diversas políticas públicas de diversidade. O John Stuart Mill, por exemplo, sempre escrevia com a sua esposa e dedicou o On Liberty a ela. Ele já era um feminista no seu tempo, ele já era um defensor da liberdade de expressão. Então, eu acho que essa agenda, por exemplo, o liberalismo não tinha uma agenda ambiental no passado, hoje a gente tem uma discussão de ambiental, até porque o meio ambiente não é só o I do S, você tem o S do social, então essas distorções que criam. Então, a esquerda, ela soube muito bem defender isso, apesar de não aplicar. O que é mais importante é não aplicar, porque você não vê tantas inclusões, por exemplo, as pessoas gostam de falar, eu vou concentrar um pouco no governo atual, porque é inevitável. Ah, o governo Lula tem mais diversidade. Vai olhar o orçamento da União e ver, de fato, o poder das mulheres no valor do orçamento das pastas femininas em relação ao orçamento que estão conduzidos por homens nos seus ministérios. É uma distorção brutal. Então, cabe ao liberalismo mostrar que a esquerda não dá essa resposta e que a gente pode dar resposta através de políticas públicas inclusivas. Vai começar pela primeira infância, que é um foco muito grande de nós no Livres, e para você ter igualdade de oportunidades para todo mundo. A esquerda não dá essa resposta. A esquerda gosta de intervenção, a esquerda gosta de subsídios. Zona Franca de Manaus, 55 bilhões por ano. É andar de cima. Não tem a coragem de enfrentar privilégios que não geram dentro da Amazônia nem inclusão social, nem qualidade tecnológica, nem produtividade. Mas ninguém mexe nisso. Então, assim, o liberalismo tem que ter essa coragem de denunciar esses defeitos da esquerda e também do excessivo defesa de um livre mercado onde o Estado não tem papel nenhum. Sim, o Estado tem papel também quando se discute o livre mercado. Irina, vamos voltar. Você falou uma coisa de privatização, que é super importante aqui. E você foi muito presente lá no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas eu queria até generalizar um pouco mais. A gente sabe que é muito difícil a privatização no Brasil. Eu queria entender o porquê que é tão difícil, quais são as resistências. E mais de forma geral, porquê que a gente vê tanta resistência na sociedade como as ideias liberais econômicas que parecem que deveriam ter mais ressonância. Você está descrevendo assim, o liberal hoje parece que é aquele cara que não está nem para a pobreza, só quer saber do mercado financeiro, e não é isso. Mas parece que esse discurso, como você estava explicando para a gente, foi se perdendo no tempo e hoje é uma resistência enorme. E a esquerda, como você falou, se apoderou da coisa do Bolso Família, da diferença de renda, que também é uma besteira. Mas vamos explicar um pouco essa coisa de privatização. Por que é tão difícil? O governo está... Os partidos do Centrão estão, de fato, cooptando o governo ou não? Os grupos de interesse estão prendendo. Por que essa agenda não anda, de fato? A gente vai ficar falando isso por mais muitos e muitos anos. Vai continuar preso a esses grupos? Ou, de fato, existe uma forma de a gente tentar romper? Porque parece que a gente está nisso pelo menos há 40 anos e não... Eu acho que a gente está muito mais de 40 anos, porque a gente tem um país que tem uma cultura patrimonialista muito grande. A gente tem um país onde, historicamente, há uma dependência do Estado. As pessoas aqui no Brasil, por exemplo, acham que o Estado é obrigação pagar a minha universidade. Diferente de outros países onde você faz um fundo de universidade. Agora está mudando, né? O Banco Central, o Tesouro lançaram até essa ideia de poupança, mas você não tem essa ideia de que, olha, eu preciso me preparar para a velhice, eu preciso me preparar para essas coisas, porque o Estado vai ser o responsável por tudo isso. É uma cultura. O Brasil é viciado em Estado. Então, começa por aí. Segundo, eu acho que tem essa questão da comunicação, que está se tornando cada dia mais difícil. Por causa das redes sociais, dos algoritmos, você acaba falando com o seu próprio grupo. Você não consegue furar a bolha. Quando você fura a bolha, você entra no radicalismo dos dois lados. E acho que vocês no mercado financeiro sofrem também isso, porque é uma generalização. O mercado financeiro é um bando de sem coração. As pessoas nem olham a filantropia, a participação, eles olham aquele pessoal do Twitter que quer vender serviço, que faz aquela coisa e generalizam sobre isso. Então, a gente tem que romper a barreira da comunicação. E eu acho que o problema da privatização é esse. Toda vez que se fala em privatização, tem a ideia de que a privatização só tem a função de dar dinheiro para o Estado. É tipo assim, eu vou vender essa empresa para bater dívida. Aí o governo vai lá e gasta aquilo com a Zona Franca de Manaus ou com uma isenção para uma indústria automobilística que eu não sei até quando a gente vai dar isenção e suporte à indústria automobilística. O cara fala assim, para que eu vendi essa empresa? Não veio para mim. Tem hospital construído? Resolveu a vida do meu filho? Não. Ah, vai para esses políticos e tal. Então, a primeira coisa é você dizer, olha, privatização não é só isso. Privatização é impacto de eficiência na economia. Privatização aumenta a produtividade, a produtividade aumenta o emprego. Que também já é um discurso complicado para uma sociedade geral. Então, você tem que chegar ao seguinte, ah, vou vender a Petrobras? Vou. Por que eu vou vender a Petrobras? Aí custa, vocês que sabem o valor de uma Petrobras, sei lá, centenas de bilhões. Não sei se um, dois, três, quatro, cinco bilhões dessas centenas. O que eu vou fazer com isso? No passado, quando eu trabalhei no governo Fernando Henrique, a prioridade era diminuir a dívida pública. Hoje, eu acho que, para você conseguir convencer a sociedade, você tem que dizer, olha, eu vou vender uma empresa estatal XYZ e criar um fundo que só é dedicado à implantação de igualdade e oportunidades na primeira infância. ou só uma coisa muito clara para a sociedade entender o que ela está trocando. Eu acho que a privatização voltou a ser um pouquinho mais fácil, infelizmente, por causa dos escândalos de corrupção do Petrolão. Agora, com a justiça anulando todos os processos do Petrolão, você vai ver de novo uma defesa do Estado novamente. E você vai ver uma coisa que é quase inevitável, a apropriação de indicações para a diretoria e o conselho político, porque isso é a forma da negociação de um partido que não tem base parlamentar. Então, a melhor forma de proteger o patrimônio público é vender. Veja o que está acontecendo com a Eletrobras. Imagina se a Eletrobras não tivesse sido privatizada. Estaria sendo usando os seus conselhos para isso. Imagina se a Telebrás hoje ainda tivesse 27 empresas. Então, assim, e olha o efeito, o impacto da Telebrás na vida da pessoa. Então, eu acho que a melhor coisa da gente fazer é dizer, olha, você hoje tem celular, você hoje tem energia elétrica, por causa da privatização. Por exemplo, transferência de renda, Bolsa Família, só foi possível por causa do fim da inflação. Só que o PSDB não sabe dizer que foram eles que começaram com as Bolsas. Então, você tem que ter uma capacidade de comunicação. Comunicação. Porque as pessoas acham que a Petrobras é dela, é do governo, e não dela. e aí o governo usa a Petrobras e elas não sabem que o dinheiro dela está sendo queimado. Então, a Petrobras hoje todo mundo gosta porque está menos ruim do que se imaginava. Todo mundo achava que ia voltar imediatamente a política do Guido Mantegra e da Dilma e o Prat está dando aquela segurada, quer dizer, defensivo, quando a gente tem que ter um discurso mais amplo. É, conforme a gente está falando agora, o governo está negociando a Caixa, exatamente isso. A Caixa do governo federal, qual auditoria vai para qual partido para poder formar a base do governo. Mas vamos ser justos que a Caixa Econômica foi muito mal administrada pelo Pedro Guimarães. Todo aquele ajuste que foi feito no governo do Temer foi meio desmontado. Mas você dá um exemplo muito mole, eu vou dar a Caixa. Até o Ministério de Desenvolvimento Social, que tinha que ser unido para você fazer transferência de renda, desigualdade, foi dividido para poder entregar para alguém de centrão. Então, assim, você está com 38 ou 39 ministérios, você não consegue deixar de pensar. toda a reação do governo contra a Eletrobras é porque ele precisa nomear três conselheiros, é porque ele está de olho nos 70 bilhões que a Eletrobras disse que tem para investir e ele precisa disso para agradar o centrão. Não está nem um pouco preocupado com a segurança energética do país. É esse o problema. Então, você imagina se a Eletrobras não tivesse sido capitalizada com perda de controle da União. onde que a gente estaria com a Eletrobras? Fantástico. Tem alguma esperança nessas questões? Porque, olha só, primeiro eu engasguei aqui com o meu café da manhã com os 50 bilhões da Zona França de Manaus, que era um número que eu não conhecia. 55. 55. Eu engasguei um pouco, vai demorar um pouco para eu me recuperar desse número. Mas, olha só, a gente está com uma dívida pública na casa de 75%. Em algum momento a gente vai ter uma recessão. Daí, talvez, em aquele momento, alguém lembre que também privatização levante dinheiro e talvez volte o movimento nesse sentido. Eu queria saber a tua opinião. Mas, também, eu queria, na verdade, colocar essa pergunta no contexto se há esperança recente para o liberalismo do Brasil. Você participou do Livres, tá? Uma das coisas que, na verdade, a gente é do mercado financeiro, o mercado tem gostado, é que parece que tem um pouco mais de checks and balances na Câmara em relação ao governo. O Lira já diz, às vezes, o governo quer fazer alguma coisa. O Lira diz, olha, aqui não passa. Teve vários... Não só o Livres renova, tem vários movimentos no Brasil nesse sentido. Tem esperança aí que a gente está caminhando para um arcabouço institucional e liberal melhor do que a gente estava no passado? Eu acho que sim, porque o que a gente viu no passado, o tamanho da intervenção do governo Dilma, das pedaladas que existiram, apesar do Lula querer fingir que não aconteceu, ninguém foi inocentado, o processo está lá igualzinho, a pessoa entendeu que não dá para fazer aquilo de novo. Acho que até o próprio governo está cuidadoso. Você vê que o BNDES fala, 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 mas ainda não voltaram com a TJLP. Tem uma reação da sociedade de não deixar voltar aquilo. Quando eu digo sociedade, é o Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional está atuando com checks and balances porque acredita na agenda liberal, ou se ele está atuando porque ele está negociando com o governo, eu não sei dizer. Eu não sei dizer isso. Mas, de fato, você tem. Olha, não vai aumentar muito o imposto, o arcabouço fiscal tem que ser respeitado. Agora, o Congresso também deu a PEC da transição, que é o pecado original do governo Lula. Você já começa com endividamento muito maior do que era o necessário para cumprir o compromisso de campanha do Bolsa Família para 600 reais. Todo mundo sabe disso. E ainda deu o segundo ano, que é 2024. Então, eu acho que tem que ter um certo, não precisa ser pessimista demais como eu sou. Eu sou muito pessimista porque eu acho que as raízes da crise estão plantadas e vão demorar a aparecer, como demorou a aparecer no governo Dilma. Foi estourar um pouco depois. Começou com o Lula e foi estourar depois. Então, assim, eu acho que tem um espaço para o liberalismo entrar muito grande porque está claro a falência do intervencionismo. Você não gera produtividade, você não gera investimento. Ninguém aguenta mais quando anuncia financiamento para automóveis. Todo mundo já reage. Então, assim, eu acho que tem um entendimento para a limitação da atuação do Estado através do intervencionismo. Eu ainda não sei se as pessoas captaram que o liberalismo tem uma agenda social muito forte. E eu acho, então, lá no Livres, a gente concentra muito o nosso conselho acadêmico. É um conselho que tem nomes brilhantes, como você falou, o Peça Arida, a Sandra Rio, o Samuel Pessoa. Mas tem um grupo social muito forte que é o Ricardo Paes e Barros, a Laura Machado, Cecília Machado, a André Portela, exatamente para a gente discutir questões de inclusão social, de igualdade, de oportunidade. Ótimo, Helena. Vamos trocar um pouco aqui a marcha. A gente vai falar todas as questões macro de estar falando do início da crise que está sendo plantada mais para frente. Mas eu queria falar um pouco de microeconômica, uma coisa que a gente fala muito pouco e é super importante para o país. E eu queria começar a estar no Rio, nessa paisagem maravilhosa que a gente está vendo no Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro é um lugar em que as concessões todas estão dando problema. A gente viu o Light recentemente, o problema do Galeão, o TR-40, dentre outras. O Rio ficou como o lugar do Gatonete, o que está acontecendo na regulação e por que isso cria tanto problema para a sociedade? Como a gente pode melhorar? Por que essa coisa dessa agenda regulatória é muito crítica para o país e está proxa dessa forma? Foi muito boa essa pergunta. Eu fiz uma coluna charada, beleza não põe mesa, porque o Rio de Janeiro é essa exuberância que está todo mundo vendo aqui. E quando você vai lá olhar no detalhe o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não sei como é que funciona. Eu não sei como é que... é uma das coisas mais desfuncionais, desde o cara que anda de bicicleta pela calçada e ainda xinga o pedestre, até as questões de qualidade de vida, saneamento lá da baixa renda. Então, você vai do Leblon a pior IDH do Rio de Janeiro, tudo é um... guardadas de vida, proporções, obviamente, que eu não vou comparar um com o outro, mas tem uma desfuncionalidade. Então, esses problemas que você falou, de regulação, de fragilidade da agência reguladora, de intervenção jurídica, eles existem no Brasil como um todo, em maior ou menor grau. O Gatonete aqui, o Gato é chamado acho que de macaco no Norte, Nordeste, tem a mesma questão, as facções que estão subindo também para o Nordeste e para o Brasil. Mas no Rio é uma coisa excepcional, porque além de tudo isso, você fala assim, ninguém quer renovar as concessões, só a Light que está ali lutando. Ninguém quer renovar a concessão. A Barcas não quer renovar, a Supervia não quer renovar, o Galeão, apesar de todas as negociações, o concessionário ainda não declarou que vai renovar. Então, você tem isso. Então, o que tem o Rio para mim de essencial? Primeiro, não tem uma agência reguladora muito forte. Já no Brasil, temos indicações políticas nas agências reguladoras. No Rio, então, teve uma sabatina com um cara que foi indicado. O cara não sabia nem o que é regulação, não conseguia responder o que era o papel da agência reguladora e estava lá sendo indicado pelo partido do governador. Então, você começa por aí. Você tem problemas no Tribunal de Contas do Estado. Você teve cinco governadores presos. Então, você tem um problema de institucionalidade gravíssimo. Você tem um domínio completo do crime, seja a milícia, seja o tráfico completo, a ausência de um Estado. Então, como é que você vai fazer uma concessão? Concessão é um baião de dois. O governo delega, para os nossos que estão ouvindo, o governo delega ao privado a administração de um bem que é público. E ele vai lá prestar o serviço que o Estado não consegue nem tem investimento. Isso é uma das outras, um parênteses, importâncias da privatização nos anos 90. O Estado estava quebrado, os serviços públicos não existiam, a juventude não sabe o que era falar no telefone naquela época. Não havia eletricidade para a maioria da população. Então, você precisou chamar o capital privado porque o Estado não tinha como fazer. Você continua com a crise fiscal. É um baião de dois. Você tem deveres e obrigações do concessionário, mas o Estado também tem deveres e obrigação. E no Rio de Janeiro falhou na segurança pública. Você não consegue entrar numa comunidade, numa favela, porque aquilo está dominado. Não que falte energia ou telecomunicação. Ela é prestada por alguém fora do Estado. E o Estado vai deixando. Se é uma curiosidade, a Light, ela tinha reconhecido pela ANEL perdas comerciais há anos atrás de uns 14%. Hoje, a ANEL reconhece no Baixa Tensão 40% de perda. É assim, o Estado abriu mão. O regulador diz, olha, estou aceitando que 40% é perda. Então, assim, e você não vê o Estado prestando esse apoio. Pelo contrário, a Supervia está prestando mau serviço. Claro, roubam o tempo todo, não entregaram os trens que precisavam. As barcas, o governo federal licitou a ponte por menor tarifa, diminuiu o ajuste. Teria que ter dado uma compensação para as barcas, não deu. Há uma desarticulação muito grande entre concessões municipais, federais e estaduais, no sentido que eu acabei de falar. O governo federal inviabiliza barcas, o governo municipal vai lá e tira o ponto de ônibus que faz a conexão. Então, assim, é uma desfuncionalidade no Rio de Janeiro que, quando eu digo para os meus amigos paulistas que a rodovia mais importante do Rio, que é a saída do Rio, que é Rio Petrópolis, de fora, e o resto do Brasil não funciona, um paulista não consegue entender como é que uma rodovia privatizada não funciona. É o Rio de Janeiro. mas eu acho que tem que ter pressão da sociedade em cima do Estado para que devolva a segurança pública, segurança física para os trabalhadores e para os usuários e segurança jurídica. A linha amarela, por exemplo, o prefeito resolveu passar com um trator em cima de uma ilha de pedágio e o judiciário concedeu a liminar e fica por isso mesmo. Então, sim, é difícil, viu? É difícil. Bom, como morador do Rio de Janeiro, eu gostaria também de passar a mensagem para as autoridades. É factível, dá para se fazer, depende de vontade. A gente, como morador do Rio de Janeiro, acho que merece alguma coisa melhor do que a gente tem. Mas a gente tem que colocar uma coisa a mais na política micro, que eu acho que está fundamental e que está começando a se levar da série, que é a avaliação de política pública. Você não pode ficar renovando programas que não têm impacto nenhum. Desoneração da Folha 17, setores. Acaba de ser renovado no Congresso, um lobby poderoso. Todos os estudos acadêmicos mostram que isso não tem impacto real, que seria muito mais importante fazer uma desoneração cross, horizontal, em salários baixos, teria um impacto muito maior sobre o emprego. E tudo bem. E vai e continua. Então, a avaliação de política pública é fundamental para o país que vive com escassez de recursos. Perfeito. Deixa eu fazer um ponto importante aqui. Eu queria falar um pouquinho da questão do saneamento, que é uma pauta do século XIX, talvez. Mas eu, pessoalmente, acho muito interessante, porque no Brasil, até na nossa indústria, quando a gente fala de ESG, a gente bota umas eólicas, umas coisas assim, de solar. E, na verdade, nada é mais ESG do que a pessoa ter direito ao saneamento básico. A quantidade de esgoto in natura que se joga nessa cidade no mar e na Baía de Guanabara é enorme. Você anda pelo país, você não tem saneamento, não tem estratos pavimentares, que é o básico do direito da pessoa à cidadania. E o governo, na verdade, o novo governo, quis resistir ao marco do saneamento. Como é que a gente deve entender isso? Como é que a gente deve resistir a isso? O que realmente deve ser feito? Por que o Brasil não consegue ou não conseguiu progredir nessa agenda? Olha só, a gente até conseguiu dessa agenda. O que a gente tem que fazer é reagir à tentativa de mudança no marco do saneamento. Você tem toda a razão. Um país que não tem saneamento para metade da população tem uma coisa errada com esse país. E dessa metade da população que não tem saneamento, obviamente, que está concentrada na camada de população mais carente. Nós aqui todos temos saneamento. Então, é uma política de combate na veia da desigualdade social. Segundo saneamento, tem o impacto transversal. Você melhora a saúde, você melhora com a saúde, você melhora a frequência da criança na escola. Você tem um impacto no orçamento da saúde. Você tem impactos assim, é difícil eu poder ficar uma hora aqui descrevendo a qualidade, o que acontece quando você tem sobre a família uma melhoria daquela dignidade da pessoa humana. Porque ficar pisando no esgoto não há dignidade que sobreviva àquilo. Então, você começa. Então, o Marco Saneamento foi muito ousado. O Marco foi desenhado pelo senador Tasso Gereçati, que foi quem me levou para a política, para o PSDB e com quem eu mantenho uma relação de administração. Acho que o Brasil teria sido outro se o Tasso tivesse sido presidente em algum momento nesse país. ele foi muito ousado na discussão do saneamento, criou metas muito rigorosas e a exigência de capacidade de demonstração financeira exatamente para recuperar esse atraso que você falou de uma agência do século XIX. As empresas estatais deveriam ter que mostrar a sua capacidade econômica e financeira para continuar operando aquela situação. Isso deu um impacto positivo muito grande no saneamento. você tem leilões muito positivos aqui mesmo na água no Rio de Janeiro você falou da Baía de Guanabara hoje a Praia do Flamengo para quem é carioca ter a Praia do Flamengo é usável ninguém podia imaginar porque a ausência do Estado não limitava o esgoto que era ilegal e clandestino precisou de uma agenda uma empresa privada para combater e você conseguiu um avanço sei lá de dezenas de bilhões 70 ou 80 bilhões de investimento já declarado contra um investimento acumulado de 22 bilhões por ano de uma empresa estatal então o marco está funcionando você não pode mexer com ele por que o governo Lula quer mexer? por causa das empresas estatais que ficaram para trás é só isso é proteger as empresas estatais quem coordena isso é o Rui Costa ex-governador da Bahia na defesa da empresa Embasa que tem um dos piores indicadores de qualidade financeira do Brasil ele não fez o dever de casa dele durante oito anos ainda quer atrapalhar a vida dos outros que estão podendo atrapalhar a vida da população e romper com esse empurrão que é da exigência da declaração econômica financeira então é óbvio que você tem municípios que precisam ser organizados é óbvio que você tem várias questões distintas no Brasil mas que o marco está funcionando e a gente não deveria mexer naquilo que está funcionando você tem uma filosofia de ideologia que o Estado faz bem que está caindo por terra voltando a nossa pergunta do liberalismo quando o Estado estava na telecomunicação ninguém tinha telefone quando o Estado estava no setor elétrico não havia universalização começou com luz no campo Fernando Henrique veio luz para todos mas ela só funciona nas empresas que estavam privatizadas até a privatização das empresas do Norte e Nordeste na distribuição a universalização não tinha acontecido e o mesmo a gente vai vendo saneamento então com isso a gente acha que vai conseguir mostrar para a população não estou dizendo que tudo que a empresa privada faz está maravilhoso porque alguém vai vir logo falar das americanas quando toda vez hoje em dia que você fala que tudo que o setor privado faz é melhor alguém traz a carta das americanas mas eu estou dizendo eu nem conheço o processo das americanas não tenho o que falar sobre isso mas tem essa carta não, nem tudo que o setor privado faz é maravilhoso é 100% todo 100% do setor privado mas acho que no Brasil a evidência mostra que ele faz melhor do que o Estado brasileiro melhor para a população melhor para a sociedade principalmente nos serviços essenciais Perfeito você estava falando do saneamento a gente tem que tomar cuidado para esse retrocesso para proteger a população e não proteger uma empresa estatal do Nordeste mas aqui também se falasse do nosso receio de retrocesso na parte do setor elétrico que é bem próximo de você estamos vendo vários ataques a Eletrobras estamos vendo que o governo está falando de eventualmente fazer mudanças no marco o que de fato a gente deveria fazer quais são os receios que a gente tem que ter para a gente evitar mas se a gente já evitar algum problema já é um avanço O Rui falou uma coisa interessante quando a gente fala da agenda ISG só se fala em eólica e solar isso mostra assim que no Brasil o quanto o setor elétrico foi capturado pelo lobby que pede subsídios para fontes renováveis subsídios que não são mais necessários foram no início mas o avanço tecnológico o ganho de produtividade faz que essas duas fontes sejam talvez as mais o que tem o payback mais rápido dar uma margem muito elevada então sim eu estou dando esse exemplo porque a primeira coisa que esse governo deveria estar fazendo se ele está preocupado com inflação e tarifa é atacar subsídios indevidos na tarifa de energia elétrica que acaba sobrando para o setor regulado e ao mesmo tempo o mercado livre que deveria ser incentivado que está sendo incentivado mas para todo mundo está concentrando riqueza porque só vai para o setor regulado as grandes fazendas solares os grandes consumidores que podem ser consumidor livre então a primeira coisa que a gente deveria fazer no setor elétrico é de novo atacar essa desigualdade numa matriz onde não deveria existir num país com a quantidade de fontes que o Brasil tem o Brasil tem qualquer fonte da nuclear à solar então assim não deveria ter uma transição energética tão cara para a sociedade quando eu digo sociedade de nós consumidores regulados como o Brasil está tendo então a primeira coisa vamos atacar essa questão dos subsídios tem subsídios para carvão tem subsídios para agricultura tem subsídios que totalmente desnecessários os subsídios de uso de linha e transmissão das renováveis etc primeira coisa segundo suspender o Jabuti da Eletrobras isso é o passo fundamental para acabar com essa história de uma tarifa elevadíssima e toda hora que você quer avançar e eu vou chegar na sua pergunta sobre o projeto toda vez que você quer avançar na aprovação de qualquer marco do setor elétrico inclusive o PL 414 que está aí há sei lá quantos anos vem o diabo do lobby do Brasduto então vamos acabar com o Jabuti da Eletrobras que o lobby do Brasduto morre junto exatamente por causa do lobby do Brasduto a gente não consegue avançar nos PLs 414 então a gente a primeira coisa que o Brasil precisava era retomar a governança do setor elétrico eu fui uma voz muito forte contra a forma que a privatização da Eletrobras foi feita não contra a privatização muita gente diz mas você foi contra não sou completamente a favor inclusive continuo no privatizar tudo não tenho nenhuma discussão sobre isso por quê? porque nesse projeto eles delegaram ao legislativo muita coisa muita decisão e não fizeram os estudos do BNDES anteriormente que dava uma certa proteção institucional na hora de votar alguma coisa então o que aconteceu? ficou aberto e criaram o jabutismo da Eletrobras legitimando o avanço do legislativo sobre o planejamento do setor sobre a gestão do setor isso foi uma coisa que é difícil da gente retirar agora não que o legislativo não tenha a legitimidade de decidir sobre coisas no Brasil mas a tecnicalidade de um setor tão complexo tem que estar nos órgãos especializados então você tem uma fragilização da agência reguladora o legislativo anulando decisões da agência reguladora tentando anular e atropelando o planejamento do setor elétrico então a gente precisa retomar essa gestão coisa que eu não vejo no atual ministro ao contrário o atual ministro está politizando a discussão a entrevista dele após o apagão da Eletrobras foi uma entrevista constrangedora constrangedora ele não deixou ninguém técnico falar ele fez ilações sobre a privatização completamente descabidas uma coisa é a Janja fazer um twitter irresponsável outra coisa é o ministro técnico fazer isso que se desmostrou no dia seguinte ele ficou sei lá mal porque o pior apagão que o Brasil foi em 2009 quando a Eletrobras era estatal e ele não tem como responder isso então assim a gente precisa retomar a governança para a discussão ser técnica o que a gente precisa mudar no Brasil ai tanta coisa gestão que eu te falei a gente precisa ter um menor mais equilíbrio entre o mercado livre e o regulado para que a transição da GD seja feita de forma mais suave para os distribuidores as distribuidores estão enfrentando agora a renovação das concessões com 30 atrasado como foi em 2012 pelo menos tem uma consulta pública porque em 2012 a Dilma destruiu o setor elétrico levou anos para a gente recuperar boa parte que estamos discutindo hoje ainda é herança da destruição que a Dilma fez a capitalização da Eletrobras é consequência do que a Dilma fez não fosse a intervenção da Dilma não estaríamos falando de um desequilíbrio financeiro tremendo feito a Eletrobras que diminuiu a participação dela no mercado e aí então a gente tem que discutir aí outras coisas como é que a gente vai fazer uma matriz menos custosa como vai remunerar as hidrelétricas pelo seguro que os reservatórios dão inclusive para a introdução de renováveis na rede e eu não vejo isso porque está completamente politizado não só pelo ministro como o Congresso Nacional tomou conta da agência e os lobbies num setor que tem mais de 20 associações o lobby mais poderoso vai vai conseguindo fazer avançar então tem que parar tudo eu não faria grandes mudanças voto 414 e concentra na renovação de concessões das distribuidoras e fim de subsídios a resposta foi tão boa que cobriu a próxima pergunta eu falo demais eu avisei a vocês que eu falo demais mas é assim são temas que me são caros então a gente vai para mim é incrível tipo assim a quantidade de conhecimento que você passou nessa resposta eu fiquei até sem graça de tanta coisa que eu não sabia no que você falou e que eu aprendi com a sua resposta e agora a gente está falando de subsídios e agenda óbvio que a nova agenda é transição energética e você a transição energética deveria estar concentrada em eletrificação e toda hora que você vai ao jornal você ouve hidrogênio verde e eólica offshore duas atividades que não precisam de subsídios porque toda empresa os clientes de vocês precisam offset de carbono hidrogênio verde é uma tentativa que ninguém sabe se é viável e tal no momento as empresas estão investindo em hidrogênio verde muito então o governo talvez possa fazer no Ministério de Ciência e Tecnologia discussões sobre eletrificação mas não precisa financiar uma empresa diretamente é óleo e offshore também não a Petrobras tem capacidade de avançar muito melhor do que investir em indústria naval se ela pegar o dinheiro que o Lula quer que invista em indústria naval e concentrar na transição energética criou uma diretoria inclusive para isso você já está uma coisa a fazer então essa discussão sobre subsídios principalmente no governo que só sabe usar intervencionismo é fundamental dentro do setor posso cobrir esse assunto eu ainda estou pensando nos 55 bilhões da zona franca de Manaus é chocante você sabe qual é o orçamento do Ministério de Minas e de Meio Ambiente não faço ideia 4 bilhões 4 bilhões a zona franca 55 de Manaus a transferência é quase 20 mil reais per capita com uma bolsa família de 600 reais não protege a Amazônia óbvio que o Brasil não gasta em meio ambiente só os 4 bilhões tem uma transversalidade mas mesmo assim não chega aos 55 bilhões da zona franca de Manaus aí você vai falar com o STF que não tem esse mito que a zona franca faz uma proteção pega esse dinheiro e cria atividade econômica dentro da Amazônia educação saneamento integração via energética imagina via internet que não tem o que você pode fazer na Amazônia indústria de produtos locais não mas você fica ali numa montadora de produtos produzidos em outro lugar do Brasil sem avanço tecnológico nenhum e nada acontece porque uma meia dúzia de senadores eles vão barrar alguma coisa conta com a representação da Amazônia no Congresso Nacional todo não faz sentido dá para fazer esse dinheiro melhor? mas óbvio você pega os trabalhos por exemplo do Juliano Assunção e o Beto Veríssimo sobre economia e produtividade na agenda econômica na agenda meio ambiente você tem um potencial de economia verde muito grande você pode o impacto de 55 bilhões na região amazônica não estou falando de Manaus nem estou falando da região amazônica é impressionante é um dinheiro muito mal utilizado não há avaliação é óbvio que os industriais vão contratar algum estudo de consultoria que vai dizer que tem um impacto da mesma forma que contrataram para os 17 setores mas não tem não tem não se sustenta aquilo o governo ele fala que vai para poder vamos entrando no macro um pouco no fiscal ah eu preciso aumentar minha receita uma maneira de aumentar é diminuir os gastos tributários é uma maneira de você deixar de arrecadar menos quer dizer você conseguir melhorar os recursos públicos mas ele já diz de barato olha Zona Franca não mexo simples eu não mexo agora já querem aumentar o tamanho do MEI então assim quando eu volto a avaliação políticas públicas é isso por que não se pode falar de Zona Franca de Manaus vamos dizer que a gente não acabe com a Zona Franca de Manaus mas mude sua filosofia que eu acho que é um caminho não dá para acabar de uma hora para outra tem uma série de contratos de longo prazo expectativas dos industriais mas vamos fazer uma transição daquilo que foi o motivo da criação da Zona Franca nos anos 60 para aquilo que hoje o mundo quer que é eletrificação transição energética economia porque você não consegue combater desmatamento garimpo ilegal se você não der alternativa de empregabilidade para as pessoas que vivem da ilegalidade a mesma coisa aqui no Rio de Janeiro você não vai conseguir combater milícia e tráfico se você não der alternativa de empregabilidade para os jovens que vão sendo capturados por essas atividades ilegais então dá para ser melhor utilizado quer falar também de instituições porque é outra coisa fundamental muito economia é fácil instituição é difícil e assim uma coisa que chamou muita atenção é o presidente Lula chamando o Roberto Campos Neto de cidadão como se fosse uma coisa pejorativa deveria ser o cidadão aquele cidadão deveria ser uma coisa boa se ele não cidadão ele está fazendo o que deveria ser que é o trabalho comum para o bem social para o bem de todos em vez de um bem específico e eu queria começar por aí a gente teve essa avança da independência do Banco Central mas a gente está vendo essa experiência que está sendo conturbada para o Campos Neto com bastante crítica é uma das instituições importantes do Brasil que eu acho que tem feito ao longo do tempo um bom trabalho enfim eu queria falar um pouco de instituição de modo geral mas talvez começando pelo Banco Central porque está muito em voga recentemente o presidente Lula faz um discurso para a militância ele tem acho que ele tem absoluta consciência que ele está pegando o resultado positivo do trabalho do Roberto Campos ele sabe disso Roberto Campos aumentou a taxa de juros em pena na campanha eleitoral não deveria ter usado a camisa do Brasil uma série de atitudes que evidenciavam a postura partidária dele mas isso não impediu dele de fazer a política monetária que ele entendia como correta naquele momento e até hoje então Lula está jogando para a plateia o Banco Central sempre atuou de forma independente no Brasil e em algumas exceções que eu não prefiro não nomear exatamente durante o governo Lula e Dilma mas eu acho o seguinte foi bom para o Lula o que o Roberto Campos Neto fez ele está colhendo agora os frutos disso chamar de cidadão aí a gente vai entrar é uma questão de instituições e também de postura do presidente da república Bolsonaro e Lula perderam noção do que significa ser presidente da república óbvio que eu não estou comparando um com o outro são questões completamente distintas mas acho que o Lula hoje ele precisa se renovar no discurso as redes mudaram fazer um vídeo é melhor tipo piadinhas que ele fazia no passado que passava em branco hoje não passa mais ele teve esse problema de falar de escravidão em África ele precisa de um letramento eu acho que a militância não liga para a falta de letramento mas a sociedade brasileira está esperando algo melhor não por acaso houve uma frente ampla para votar no Lula que ele ignorou o primeiro erro institucional foi ignorar que ele não ganhou sozinho que é uma coisa típica do PT achar que faz tudo sozinho achar que sabe mais que todo mundo que nunca antes na história desse país herança maldita e agora eu ganhei sozinho a eleição não ganhou não tem base parlamentar suficiente para passar o que ele quer eu costumo brincar eu falo demais costumo dizer que a gente saiu do presidencialismo de coalizão com a opção para o presidencialismo de joelhos porque ele não tem base e ele não reconheceu a sua frente ampla você vê que Marina e Simone foram as últimas indicações do seu ministério e foram fundamentais para aquela virada no segundo turno ele preferiu garantir os lugares para a velha guarda do MDB para o Centrão porque ele achou que com aquilo ele conseguiria a base ficou iludido com a votação da PEC transição e agora a gente está nessa discussão então o Lula vai precisar de alguma forma em algum momento construir uma relação com o Congresso Nacional melhor senão a gente vai manter a polarização permanente no Brasil e aí a gente não tem o espaço do tal discussão do liberalismo da social democracia o nome que queira dar temos um problema institucional no STF no STF indicação do Zanin é uma indicação inacreditável é inacreditável que uma pessoa indique uma pessoa sem experiência constitucional sem nenhuma qualidade notória especial seu advogado pessoal e o Lula só foi arquivado seus processos não tem nada a ver com o Zanin foi uma decisão do STF de virar aquele jogo então assim e você vê assim eu estou me divertindo nas redes sociais porque os petistas nervosos com o conservadorismo do Zanin voltando com Cássio Nunes e André Mendoza aí vai o Lula indica uma mulher para o STJ que era uma mulher que teria capacidade e competência para ser indicada para o STF e ele não vai indicar porque já colocou no STJ porque ele vai usar de novo a vaga do STF para alguma indicação pessoal ou Messias ou Bruno Dantas e tal então assim você tem um esgarçamento claramente uma fragilidade das instituições as pessoas falam as instituições estão funcionando de alguma forma que evitou um golpe o STF avançou um pouco no poder de polícia porque precisava segurar o golpe ah votamos no Lula porque precisava tirar a ameaça democracia sei lá eu não acho que o Lula represente ou o grande democrata a gente sabe disso o apoio dele ao Putin as outras ditaduras o uso de mídia militância etc óbvio que não é comparável com o Bolsonaro mas ele precisa mostrar alguma coisa se o período de assim como eu defendo que o super inquérito do Moraes se encerre que esse período de exceção se encerra a gente não pode viver em exceção para o resto da vida a gente também tem que entender o governo tem que parar e dizer olha eu posso tudo porque eu ganhei do Bolsonaro tem que mostrar serviço e as pessoas dizem a instituição está funcionando funcionou para segurar mas agora a gente tem que fortalecer essas instituições para viver em tempo de normalidade então as indicações no STF devem ser indicações de qualidade técnica eu não estou dizendo que o presidente da república não tem o direito de indicar ministros da sua que tenha mais convergência de passamento é assim nos Estados Unidos em qualquer lugar do mundo mas a gente precisa melhorar a qualidade técnica que se diminuiu com indicações dos últimos anos e aí o Congresso Nacional cabe a nós só vai melhorar o Congresso Nacional quando a sociedade brasileira tiver consciência da importância do Congresso Nacional na vida dela e para isso a gente precisa sair da polarização perfeito não é só no STF que a gente está com o problema hoje você olha indicações para o IPER indicações para o IBGE eu vi você bem crítica da indicação para o IBGE em uma das suas entrevistas como é que a gente deveria repensar esse processo de indicação olha a gente teve um avanço enorme com a lei das estatais foi uma assim uma mudança de paradigma eu fui para o Conselho da Eletrobras exatamente nessa mudança de paradigma e aceitei ir por causa da necessidade que eu sentia pessoalmente reconstruir a Eletrobras pelo fato de eu ter sido tão crítica à MP579 então tem que arregaçar as mangas e ajudar e passei um ano lá e eu vi lá a importância da lei das estatais não sei acho que 500 nomes passaram pelo Conselho da Eletrobras porque são SPS subsidiárias coligadas é um mundo isso mostrou a importância que você teve na reestruturação de várias empresas da Caixa Econômica comandada pela Ana Paula Vescov na Eletrobras com o Wilson na Petrobras primeiro com Pedro Parei depois Ivan e continuou mesmo no governo Bolsonaro a tentativa do Bolsonaro de intervir esbarrou muitas vezes nas leis das estatais então assim fundamental isso primeira coisa que o Lewandowski ligado ao PT faz é dar uma limina suspendendo a lei das estatais já preparando terreno então a gente já começa com essa fragilização óbvio que a indicação como eu falei do presidente para cargos tem que ter alguma convergência ideológica quando se vota no Lula mesmo que seja de antítese porque você quer tirar o seu opositor a gente sabe que não vai vir aquilo que quem não é petista gostaria todo mundo fica me cobrando porque eu fui contra a reeleição do Bolsonaro eu nunca declarei meu voto no Lula eu disse que eu era contra a reeleição do Bolsonaro que votaria inclusive no Cabo Daciolo se fosse o adversário deixar isso bem claro para todo mundo então para mim não é surpresa nenhuma que o Lula esteja fazendo uma política econômica completamente equivocada que vai ter seus frutos depois mas eu acho que você não faz assim eu não consigo imaginar o que passa na cabeça de uma pessoa para indicar Dilma tentar trazer o Mantega o Pocma para algo que o Pocma não tem competência para fazer daqui a pouco o Rana Agostinho está na Secretaria do Tesouro de novo entendeu é um negócio assim não só quer fazer indústria naval de volta mas trazer personagens que foram diretamente responsáveis pela década perdida não adianta reinventar a história não foi o impeachment que gerou a crise pelo contrário a crise gerou o impeachment entendeu não fosse a situação econômica do Brasil a Dilma não teria sido afastada eu fui contra o impeachment da Dilma porque eu achava que a Dilma tinha que ir até o fim que era para a gente encerrar essa etapa de uma política econômica desastrosa e dizer olha não dá certo para a sorte dos brasileiros o Temer deu uma organizada na economia nunca havia um presidente com tão baixa apoio no Congresso ou na sociedade conseguir fazer tantas transformações positivas como ele fez primeiro no comando do Meirelles depois do saudoso guardia um grande homem público então assim o Pocma primeiro uma coisa deselegante com a ministra do planejamento porque ele anunciar por cima da ministra o Pocma é subordinado a ministra do planejamento então daquilo deveria ter sido no mínimo um anúncio conjunto isso mostra que o Lula ele acha que ele é o deus sol como a gente brinca nas redes ele acha que ele é capaz de pôr o manteiga na Vale o estatuto da Vale tem protegido a Vale desse desastre então assim mas eu sempre disse brincava com Pedro Parente quando ele ele demorou a privatizar a BR ele disse tem que privatizar rápido porque governança pode mudar com o governo mesmo com a lei das estatais você consegue furar e lei das estatais é lei se o Congresso Nacional quiser vai lá e muda a lei e vira toda a bagunça anterior então eu não estou dizendo que indicação política necessariamente toda política indicada não tem competência técnica não é isso mas é difícil você conseguir uma indicação política num governo que está tentando passar coisas no Congresso é com a técnica ao mesmo tempo e o Pocma não tem nada a ver com indicação política é uma escolha pessoal como foi o Zanin para a STF e o Pocma já mostrou na coordenação do IPEA que ele não tem capacidade de ser um grande gestor bom vamos chegar no macro agora um pouco Helena eu acho que a gente está você está falando um pouco do seu pessimismo sua preocupação talvez o governo esteja fazendo políticas do passado e esperando resultados diferentes como se fosse possível isso queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você está vendo esse início das políticas econômicas macro o ministro Haddad sendo mais respeitado tentando fazer um trabalho o que está indo no caminho certo o que está no caminho mais duvidoso e por que a gente pode ter problema lá na frente bom eu tenho assim toda vez que eu falo com o mercado eu sou sempre muito mais pessimista do que o mercado é talvez porque o mercado esperasse uma coisa muito pior do que veio e eu já esperava essa coisa ruim então assim tem essa divergência por que eu digo que é ruim porque é óbvio que o Haddad e a Simone estão fazendo uma trincheira dentro do governo ainda que com as críticas ao Banco Central que eu não acho que deveria acontecer mesmo na época do Paulo Guedes quando ele criticava o Roberto Campos o mercado reagia não é função ficar tentando pode conversar debater mas não é essa é uma função de atacar eu acho que eles fizeram estão tentando fazer como eu disse teve um erro essencial inicial do governo Lula que foi a PEC da transição e depois da PEC da transição ainda em 2024 contratar tudo bem que você tem um gatilho que você limita despesas mas você já sai de um déficit primário muito elevado e você tem que fazer uma coisa que é típica do PT é achar que o despesa cria a sua própria receita isso é típica do PT aconteceu com a Dilma aconteceu no segundo mandato do Lula eu vou dar pau na máquina vou gerar crescimento e eu vou com isso gerar receita você se lembra quando a primeira entrevista do ministro Haddad ele criticava a política de juros do Banco Central exatamente pelo motivo que você aumenta juros quer dizer assim olha os juros vão aumentar eu não vou ter crescimento eu não tenho receita então a política monetária tem que ajudar a fiscal ao invés de ele dizer que a fiscal tem que ajudar a monetária a visão deles é o contrário é uma visão diferente não tem nada a ver com o MMT não tem a ver na verdade é uma visão que sempre foi daí meu pessimismo porque eles estão correndo atrás de receita o tempo todo né 160 e tantos bilhões de receita para o ano que vem aumento de gastos 129 bilhões e você não vê avaliação de política pública para cortar as coisas isso é você vê uma repetição de erros do passado intervenção subsídios ontem mesmo o presidente falou do problema da linha branca quer dizer a repetição da questão da linha branca que deu errado no passado esse mês a produção a venda de automóveis já despencou ninguém fala em eletrificação então assim já que é para dar subsídio vamos dar subsídio para uma coisa que preste que tem que dar nós liberais não somos contra o subsídio liberal não é burro você sabe o que é externalidade positiva o que é externalidade negativa não é isso mas tem que saber localizar então o que é o meu pessimismo vem dessa alocação ineficiente novamente de recursos é você correr atrás de receitas ao mesmo tempo que você vai dando isenção tributária em vez de diminuir tudo é isenção tributária tudo é isenção tributária e no congresso a pauta também é de aumento de gastos tributários então assim o Haddad obviamente ele merece essa mudança que o mercado fez em relação a ele porque ele está sendo uma pessoa que é o cara é o goleiro que está todo mundo chutando para aumentar gastos e ele fica na defensiva mas ele não é o cara que tem visão de política econômica que eu gostaria que ele tivesse no Ministério do Planejamento você tem um avanço muito grande na discussão de avaliação de políticas públicas PPA e etc mas também você tem um problema para respeitar o PPA e o orçamento você também tem que ficar na defensiva do pedido permanente do PT de aumento de gastos e vai chegar algum momento em que não ser menos ruim do que se esperava não vai ser suficiente e não vai ser agora vai crescer 3% etc então assim o meu pessimismo é de longo para rever isso acontecendo e vai explodir no colo de alguém talvez no próximo mandato talvez ainda no final desse mandato então assim é muito triste você estar há tantos anos na política pública e ver repetição de erros tão evidentes que se fossem os erros de discussão de modelo econômico de formação Unicamp versus PUC são erros que tem comprovação o desastre que foi investir em refinarias coisas decisivas comprovação a ineficiência do uso do BNDES nos campeões nacionais você vê que o PT nunca bota subsídio implícito não pagamos o imposto de 500 bilhões subsídios implícitos foram mais de 300 bilhões então junta com os 55 anuais da zona franca e você vê um desperdício de recursos públicos que você tem no país só estendendo essa questão porque eu queria que você dentro desse arcabouço das instituições a gente tinha um teto de gastos eu estava dando uma olhada hoje me passaram um gráfico mostrando as despesas reais do Brasil durante o período do teto de gastos incrivelmente o teto de gastos realmente conseguiu estabilizar as despesas mas a gente teve programas do teto de gastos no final do governo passado e agora a gente tem o arcabouço e o arcabouço foi o que você falou a gente começa dizendo que vai ser zero mas aí depois não vai ser meio zero vai ser negativo aí você entra possivelmente vai ter que rever 2025 e 2026 você já começa a entrar em eleição tem esperança nesse eu não tenho esperança não porque você como você falou você começa com uma promessa de meta de meta que já sabe na partida que não é factível então você fala a partir de 26 a trajetória da dinâmica da dívida vai começar a diminuir já ninguém mais fala isso todo mundo só fala de crescimento da dívida aí ao mesmo tempo um cara que aumenta a participação da dívida sobre PIB quer reduzir a taxa de juros aí inventa uma série de instrumentos de crédito direcionado que diminuir a potência da política monetária aí você vai mudar a condição do Banco Central você tem uma quantidade de incertezas a partir de 2024 que não me permitem ser otimista pode ser que eu esteja errado no meu pessimismo mas eu eu guardo eu sou botafoguense então a gente tem assim aquela cuidado jogo a jogo rodada a rodada e no Brasil tem que também a gente esperar eu não entendo essa euforia de vocês do mercado essa quando menos pior talvez explique mas eu vejo as bases de tudo que deu errado no passado implantadas novamente não vai cumprir meta de primário agora nem de 2024 óbvio que o Haddad vai dizer o tempo todo vou cumprir vou cumprir vou cumprir porque esse é o trabalho dele agora o teto de gasto ele foi inacreditável que quem destruiu o teto de gasto foi o Paulo Guedes assim implodiu de vez com a PEC dos precatórios então assim mudar talvez ajustar o teto de gastos para incluir talvez uma melhor dinâmica de despesas de educação e saúde pensar em questões de desconstitucionalização de algumas coisas até gerar os 70 bilhões como precisava no passado 80 bilhões para pagar os 600 reais da promessa de campanha tudo isso eu acho que dava cabia cabia o que não dá é você sair do tamanho da PEC de transição mais para 2024 com mais gasto tributário e achar que vai cumprir a meta e fingir que está tudo bacana entendeu e aí vai a ministra do planejamento e diz olha em 2024 eu preciso de 170 bilhões de receita vai tirar da onde não vai sair de offshore o congresso não vai deixar ter uma alíquota muito grande não adianta você tirar tudo do IR você tem impacto em produtividade mas tem que ajustar o IR brasileiro a regressividade é tamanha rico não paga imposto eu pago em pouco imposto acho que tem que pagar mais então assim vai ter que fazer um ajuste de qualidade do IR de diminuição de regressividade mas não é por aí que você vai achar não é achando dividendos ou contribuição sobre lucro ou o que for que vai vir na reforma tributária que você vai achar os 168 bilhões assim no país então eu me preocupo me preocupo com essa agora tem por outro lado o PT está pressionando o Haddad para gastar mais não liga muito para a meta para quem fez pedalada vai ligar para quem o Lula já quer inventar um negócio você viu o veto dele no Arcabouço no Arcabouço tem um trabalho imenso de gerar credibilidade no Arcabouço e ele já quer mudar o impacto sobre despesas primárias aí vai o Lira como você falou no início e diz não, não vai mudar por aqui não passa essa mudança por aqui não passa o decreto do saneamento então você obriga a achar que o Lira tem uma razoabilidade quando do outro lado vem umas propostas assim impensáveis e nesse pacote eu não sei há quanto tempo o Haddad vai resistir esse ataque especialmente em 26 né como é que ele vai resistir o Haddad realmente é um herói o ataque da Glaze que é coordenado pela Glaze não, o Haddad é um herói né que o chefe dele da executiva o presidente Lula o chefe dele do partido é a Glaze não, a Glaze é pior que o Lula ele é uma pessoa realmente deve ser uma pessoa de um equilíbrio emocional enorme é, você vê que ele ele não muda o jeito de falar ele está lá tranquilo acho que ele conseguiu montar uma equipe que tem pessoas que você pode não gostar não, mas tem qualidade técnica em alguns nomes que ele colocou de início o Api está fazendo um trabalho extraordinário acho que a parceria com o Ministério do Planejamento que também tem uma equipe extraordinária de técnicos isso vai dando algum norte no Brasil que não tinha nem planejamento antigamente que não tinha um secretário da qualidade do Api defendendo a reforma tributária eu comparo o Api esse trabalho que ele está fazendo ao que fez o Marcelo Caetano no governo Temer para preparar a reforma da Previdência muito pouca gente lembra dele mas ele foi o cara que trouxe a discussão da Previdência para o lado da desigualdade foi aí que você rompeu com a restrição sobre Previdência quando se mostrou o nível de concentração dos recursos públicos numa camada da população de mais alto rendimento o Api está fazendo esse trabalho e eu acho que ele vai ter mais sorte que o Marcelo Caetano porque ele vai ver aprovada a reforma tributária ainda que com exceções que podem impactar a alíquota mas eu espero que a Câmara ajuste quer dizer que o Senado ajuste o que a Câmara fez porque tem muita exceção demais talvez agora a gente possa entrar um pouco nos problemas talvez falem um pouco das soluções a gente sabe que você assessorou a Simone Tevitt no ano passado com certeza discutir no futuro de país que ser um futuro de país você acharia razoável você citou alguma coisa boa que você no Brasil hoje que é a reforma tributária que está caminhando fora a reforma tributária o que mais a gente deveria fazer o que deveria ser o norte para a gente de fato conseguir botar esse país numa rota sustentável de desenvolvimento o que está faltando? a primeira coisa um bom presidente a gente começa assim tendo que achar um presidente que entenda qual é o futuro do país nós temos um presidente com uma mentalidade de 20 anos atrás então completamente desconectado das demandas do país tanto tecnológicas sociais fiscais institucionais então ele está defasado espero que não venha para a reeleição que ainda que o PT indique alguém não seja uma pessoa tão defasada da visão de mundo essa é a primeira coisa eu acho que na política econômica aliás a gente lançou o pessoal que trabalhou com a Simone não tem nada a ver com questão partidária nós organizamos as ideias da campanha no ebook que depois a gente está lançando nas redes para quem para ficar consolidado o que se pensava e eu acho que o que eu imagino de Brasil é o que está lá no que eu coordenei a gente tem que ter é uma espécie de esgue no governo a gente tem que ter uma agenda verde muito séria muito séria e não é do jeito que a gente está fazendo na transição energética como eu já falei a gente tem que ter uma agenda social e uma agenda de gestão e no social tem que botar no centro do Brasil a criança né uma das pessoas que trabalhou no grupo chama-se Laura Miller Machado tem feito uma série de artigos na Folha de São Paulo que eu recomendo a leitura mostrando como o Brasil gasta muito mais com idoso do que com criança aí toda vez que você fala isso alguém fala assim mas você quer matar os velhinhos do Brasil não, não quero matar os velhinhos do Brasil mas se a gente está preocupando com o futuro ainda mais com o envelhecimento da população que vai demandar cada vez mais previdência a gente vai ter que um jeito de organizar o orçamento com foco na criança e eu acabei de falar uma hora com vocês a quantidade de desperdício de recursos públicos que você tem no Brasil que podia estar voltado para essas questões estruturais de longo prazo então a primeira coisa é gestão e eu acho que cada vez mais e eu tenho uma visão muito clara da questão fiscal a questão fiscal para mim é pressuposto é pressuposto seria um pressuposto básico de que o fiscal tem que estar organizado para você fazer o resto isso é fundamental coisa que não temos nesse momento a segunda a outra questão muito grave dentro do fiscal a gente vai ter que enfrentar uma segunda rodada da previdência isso não tem e a gente só vê retrocesso a gente vê retrocesso nos ministros da área social especialmente trabalhista e o ministro da previdência não fala uma palavra sobre o futuro previdência para consertar daqui a 10 anos tem que começar hoje a pensar e olha que o Brasil passou a reforma da previdência de uma forma muito mais fácil veja o que o Macron sofreu para fazer uma mudança de dois anos então você você vê aqui no Rio de Janeiro por exemplo vai dar gratuidade de ônibus para 60 anos o país o mundo está envelhecendo a esperança de vida está crescendo e os caras querem aumentar a gratuidade para a gente mais jovem em plena capacidade de atividade então acho que sim eu pensaria numa coisa muito mais estrutural fortalecimento evidentemente da regulação das políticas micro tudo isso depende de uma coisa fundamental que eu não tenho capacidade como economista de resolver que é o legislativo que é o legislativo como é que você para isso você tem que fazer na campanha uma aliança que permita já desde a campanha você ter estabelecer qual é o projeto de governo que você tem você lembra que o Alckmin tentou fazer isso em 2018 ele perdeu a eleição no dia que ele falou que ele ia se unir ao centrão ali ele perdeu e era o centrão do bom daquela época era o centrão de um partido mais forte e tal acabou ali aí o Lula não fala nada ignora a frente ampla que apoiou ele e se joga no braço do centrão de hoje e aí você não consegue fazer nem a pauta dele nem a pauta de futuro é uma pauta de negociação por NACOS de orçamento você vê que a Codevasp o Brasil é um país tão especial que o Vale do São Francisco inclui o Amapá é o Amapá faz parte da Codevasp então assim é um rentismo quando o pessoal fala do rentismo do mercado financeiro o rentismo é ali o pessoal da meia entrada como diz o Marcos de Lisboa é cada vez maior entendeu então essa pra mim quando todo mundo me pergunta fala um pouco de economia eu falo que economia é fácil economia é fácil resolver a gente já viu o Temer conseguiu resolver sem nenhum apoio da sociedade o mais difícil do Brasil de resolver é o institucional e aí não sei se tem que passar por uma reforma política não houve uma forma de fazer campanha mais cobrança do presidente então o que me aflige e pra encerrar aqui essa pergunta essa coisa de todo mundo achar que está tudo ótimo com o Lula é isso tudo bem o Lula foi importante pra virar uma página complicada ali com o Bolsonaro mas chega uma hora que tem que ter a cobrança de um projeto de país e esse projeto de país é feito lá no PPA no Peloa e um pouco com o Haddad e também com os outros ministros que querem exatamente furar as bases de um projeto de longo prazo tudo uma questão de curto prazo então isso que eu acho que o institucional é o grande desafio do Brasil na minha opinião Perfeito então vamos muito bom já está na parte final deixa o Rui depois fazer o ping-pong que você vai finalizar mas antes uma pergunta mais geral aqui Helena sai um pouco do mercado um pouco mais de lições aprendidas aquela coisa assim você teve experiência passou por vários lugares muita coisa o que é importante as pessoas terem na cabeça guardarem que você achou que talvez você tenha aprendido a duras penas poderia ter sido mais fácil eu acho que todo mundo que tiver oportunidade de trabalhar no setor público deveria agarrar essa oportunidade é um tremendo aprendizado porque você fica aqui do lado de fora jogando pedra no telhado o tempo todo como se fosse muito fácil lidar com todas essas demandas com pedido de mais dinheiro patrimonialismo indicação de cargo políticas mais ousadas que você tem que conciliar então isso eu aprendi muito quando eu fui principalmente fazendo algo tão complicado no Brasil naquela época que era desestatização teve um lado importante quando eu fui trabalhar no BNDES eu vinha da academia professora e tal não tinha noção da articulação política das questões então eu fui fazendo as coisas muito de peito aberto e fui aprendendo ali talvez se eu tivesse mais consciência das dificuldades políticas eu não tivesse feito tanto a minha ignorância sobre aquilo me fez ser um pouco mais aventurosa e eu aprendi muito nesse debate lá como fazer como conciliar outra coisa aprendizado muito importante equipe equipe assim acho que já se falou inúmeras vezes sobre o plano real e a equipe mas assim aquele grupo pensava Brasil anos teve aprendizado com os planos de congelamento teve aprendizado com outras experiências do mundo todo estudavam o mundo todo foram a Israel vieram aqui e viram problemas que aconteciam nos vizinhos então assim ter a humildade de entender evidências baseado em dados como é que aprendeu ver o que fez de errado e uma união de pensamento de projeto de país não deu de uma hora para outra aquele grupo e o presidente Fernando Henrique foi muito feliz em trazer um grupo que já tinha uma visão muito consolidada e mais e muito feliz em tomar risco Fernando Henrique foi o quarto ministro do governo Itamar e ele tomou risco tomou risco com o real tomou risco com privatização nenhum presidente gosta de privatizar nenhum ele perde uma grande política mas ele teve essa ousadia de saber eu preciso fazer isso agora então equipe comando o que a gente vê hoje em dia é muito pouco muita equipe você vê uma concentração de poder em cima do Lula por exemplo uma concentração de poder ele dá ordem ele dá ordem e eu acho que o presidente Fernando Henrique ouvia muito a outra coisa que é importante também que eu aprendi lá na desestatização porque eu fui parar lá sei lá como o Pércio foi lá para fazer privatização começou a trabalhar no plano real e falou olha eu vou precisar alguém que assuma o bastão da privatização e essa pessoa vai ser você porque eu fui lá para ser trabalhar com ele era um grupo do PSDB uma coisa que foi muito importante entender que o plano real foi mais do que uma troca de moeda para construir o plano real você precisou construir coisas em torno você abriu a economia você começou a organizar as contas públicas fez desestatização mudou a política de educação mudou a política de saúde você teve Paulo Renato e Serra grandes ministros do governo de Fernando Henrique você começou as políticas de transferência de renda com a Wanda Engels e o Mar Faria as bolsas quer dizer aquele conjunto de visão de país sem isso foi isso que eu aprendi não adianta você ficar no seu quadrado e a última coisa em definitivo o governo tem que saber se comunicar e nisso o Lula foi imbatível durante a vida dele toda ele tem uma capacidade de comunicação uma empatia com o povo um homem que sabe falar que o Bolsonaro tentou tinha e o que hoje o Lula não tem mais acho que o mundo mudou muito rapidamente desde que ele foi presidente e ele perdeu o letramento e a empatia isso é fundamental para você organizar agora todo mundo deveria participar do governo e eu sou otimista com o Brasil porque é crescente o número de jovens economistas advogados ou o que seja trabalhando com política pública fazendo mestrado em política pública estudando política pública fantástico a gente para terminar o programa a gente sempre faz um ping pong ai meu Deus o ping pong é o seguinte é uma pergunta e você pode pode só responder ou se quiser parar para justificar pode justificar também ai meu Deus mas são perguntas simples é a pior parte é a pior parte qual o país que melhor implementou o liberalismo no mundo acho que a Inglaterra não sei se implementou mas acho que a filosofia do liberal inglesa é a que mais me atrai morei 12 anos lá amo de paixão eu acho de paixão Inglaterra que eu digo Reino Unido grande parte do que a gente vive no mundo hoje a gente deve a Inglaterra e aquele período fantástico maior liberal de todos os tempos isso é muito difícil mas eu tenho paixão pelo John Stuart Mill eu acho que ele tem uma capacidade o livrinho dele é um liberty é um livro pequeno todo mundo devia ler eu acho que ele tem bases assim muito claras sobre liberdade de prensa o direito de opinião eu sou fã do John Stuart Mill o melhor presidente que o Brasil isso é fácil Fernando Henrique Cardoso por anos e anos e séculos melhor ministro das finanças que nós já tivemos Pedro Malan eu botaria guardia também Eduardo Guardia com Pedro Malan uma empresa a ser privatizada se você pudesse escolher ah, preciso escolher uma? posso fazer uma lista? posso fazer a lista? o sujeito da lâmpada da S3 então Telebrás Correios Ceitec porque a Ceitec reincroduziu não pelo valor dela mas pelo simbolismo de você recuperar empresas que não deram certo Telebrás a mesma coisa reinventar a empresa que não deu certo e Correios porque é uma atividade que não tem futuro acho que todo mundo esperaria que eu falasse Petrobras mas eu acho que você tem tanta coisa para fazer antes de uma empresa que no momento está se auto financiando se você falasse Petrobras da Dilma se fosse logo depois da Dilma eu acho que eu não teria esperança de uma reconstrução mas hoje eu acho que as outras são mais importantes como simbolismo uma reforma fundamental se você pudesse passar ela administrativa um livro para ler ai que dificuldade tem que escolher um tem que ser de economia não pode ser da Lampras eu não gosto de economia pode ser de economia ou fora de economia um livro que você acha que as pessoas deveriam ler um livro que eu acho que as pessoas 100 anos de solidão evidentemente é porque é um dos melhores eu vou pelos primeiros parágrafos 100 anos de solidão a língua absolvida do Canete e aí eu vou dizer o que mais não sei tem tantos eu não paro de ler você não faz uma pergunta dessa minha mesinha de cabeceira está desse tamanho assim e algum livro do Murakami e aí é só puxar um da estante você sabe quando me faz essa pergunta eu sempre ando com o celular assim daí quando estão me perguntando isso eu abro a minha biblioteca no Kindle e começo a flip rapidinho olha eu tenho livros assim que eu diria vou dizer um livro nacional que eu acho de um escritor nacional que eu amo que eu acho que eu já li perdi a conta de quantas vezes eu leio chama Lavoura Arcaica do Raduá então eu diria para escolher um eu lia no Lavoura Arcaica para ter um autor nacional perfeito esse é um livro eu vou pegar essa recomendação o que você mais se orgulha da sua carreira da minha carreira meu filho seu filho João Landau João Landau João um abraço grande para você você na verdade permitiu essa entrevista eu agradeço muitíssimo a você as pessoas pensam que a gente no mercado financeiro é concorrente um do outro a verdade a gente só tem um concorrente que é o CDI se você der uma oportunidade de investimento às pessoas que possa ser melhor do que o Keniano que é o CDI que está sempre correndo eu acho que é uma coisa muito importante dizer que foi o João primeiro porque ao longo ele cresceu como uma mãe que trabalhava muito e permitiu que eu fizesse isso e me ajudou e tal e depois porque eu tenho orgulho do filho que eu criei que é esse sucesso não só como filho mas no mercado financeiro e tal então acho que foi a melhor coisa que eu fiz João, obrigado no dia desse eu ainda vou convencer o Marco Freire de a gente fazer um programa mãe e filha com os pares do mercado para a gente debater algumas coisas certamente se você educou o João e o João é um cara sensacional eu garanto que conversar com o João uma hora aberta seria uma coisa também sensacional trazer algumas outras pessoas de mercado também para a gente poder fazer um programa obrigado mesmo João mais alguma coisa que você gostaria de dizer segue o líder segue o líder viva o Botafogo no momento que gravamos esse programa o Botafogo estava 11 pontos na frente e como eu na verdade mudo de time conforme o time que está ganhando eu sou o Botafogo Marcos alguma consideração final do dia? muito obrigado só agradecer uma vez a presença incrível Leandrão muito obrigado eu achei o seguinte muito obrigado pessoal pelo papo as perguntas foram ótimas desculpa se eu me alonguei demais eu vou ser sincero a gente tem muita eu e o Marco a gente tem muita oportunidade de discutir a agenda macro mas menos oportunidade de discutir a visão da Mico e eu fiquei impressionado eu vou ser sincero eu fiquei impressionado com o seu nível de conhecimento na parte Mico Brasil eu não tinha boa parte desse conhecimento eu não sabia de muita coisa que você falou e a gente aprende muito sempre que eu faço esse programa a gente faz esse programa a gente aprende muito e eu queria só deixar uma mensagem até para os mais jovens tem pessoas que são heróis brasileiros tem pessoas que realmente fazem diferença para o Brasil a gente teve aqui Mansueto a gente teve aqui Mansueto para mim é um herói o Portinho teve Gustavo Franco a gente teve Meirelles a gente teve pessoas que dedicaram a saúde a vida pelo Brasil por um período e a Helena foi uma pessoa dessa o pessoal mais jovem aprende e agradecimentos também a PUC-Rio por tudo que então vou fazer uma propaganda pode fazer quem que estiver interessado em política pública não pode deixar de ouvir o podcast da Casa das Garças porque tem um número de pessoas que participaram em políticas públicas de enormes gerações ou ler o livro A Arte da Política porque ali você tem esse número de pessoas que se dedicaram ao setor público no Brasil será que você poderia ajudar a trazer alguma dessas pessoas para a gente claro com o maior prazer olha a gente é fã de tantas Maílson eu sou tão fã de uma que é o primeiro mas ele tem o Maílson o Maílson é fantástico a Maílson a gente adoraria ter o Maílson aqui ele vem com certeza pessoal muito obrigado a todo mundo tá esse foi o Café com Quineia 22 no 23 a gente vai estar de volta com outro assunto de interesse de todos um dos maiores orgulhos e propulsores de crescimento do Brasil você vai aprender junto com a gente eu queria agradecer aqui ao Fermão por ter cedido as facilities para a gente não esqueça a gente tem aqui aquela password que está aqui embaixo Quineia 20 valor para você 20% de desconto aqui no Fermão agradecer novamente Helena agradecer ao Marco Freire fica com a gente e até o próximo programa obrigado a vocês Quineia pelo convite foi muito bom um grande prazer até a próxima Tchau 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 Tchau